E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em Ação E começamos o Polícia em Ação de hoje falando de uma mulher que foi presa no Rio de Janeiro acusada de chefiar uma quadrilha que fraudava planos de saúde. É isso mesmo. O grupo pode ter causado um prejuízo de mais de 11 milhões de reais para uma operadora dos planos de saúde. Exatamente. Vamos observar. Agentes da Polícia Civil do Rio foram às ruas em operação para desmontar a quadrilha. Segundo as investigações, o esquema garantia a contratação de planos de saúde empresariais para pessoas que teriam vínculo empregatício com empresas de fachada, com sedes em endereços inexistentes. Esse tipo de plano não tem carência para a utilização e, por isso, a procura era grande. O esquema era complexo. A quadrilha teria um contador e captadores de clientes e a suspeita de participação de um médico. Mais de 800 pessoas teriam contratado os planos e a polícia não sabe, por enquanto, se elas são vítimas da quadrilha ou se sabiam que se tratava de um golpe. Polícia em ação Vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. Vamos falar agora do Desenrola e Voa Brasil, que tiveram 643 novos anúncios falsos de julho a agosto. É isso mesmo. Então tem golpista que se aproveita dos programas do governo para ganhar dinheiro, enganando vítimas e é o caso dos anúncios falsos do Desenrola e também do Voa Brasil. Por isso, preste bem atenção nessa informação e tome cuidado. Pois é, esse tipo de golpe, ele mira especialmente aposentados e pessoas endividadas e não é um golpe novo na praça. Ele vem acontecendo desde o ano passado, quando o governo lançou o programa Desenrola e agora, mais recentemente, com o programa Voa Brasil. Tudo acontece ali na internet mesmo, usando o grupo Meta, que inclui o Facebook, o Instagram e o WhatsApp e o próprio Google também. Eles recebem pelo impulsionamento dessas publicações. Quem confirma isso é o NetLab, que é um laboratório de pesquisa vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles fizeram um levantamento inédito e identificaram 643 novos anúncios fraudulentos apenas entre julho e agosto deste ano, envolvendo o Desenrola e o Voa Brasil. Então, é uma continuidade do que já vinha acontecendo no ano passado, quando mais de 1.400 anúncios falsos foram publicados. O governo está de olho nisso, né? Na ocasião, o governo entrou com uma medida cautelar pedindo a retirada desses anúncios do ar. Depois veio uma medida administrativa e o grupo Meta chegou a ser multado e esse processo agora está em andamento. Da parte dos criminosos, eles fazem de tudo para parecer com que o golpe seja real. Então, eles usam imagens de jornalistas famosos, também celebridades, e até simulam sites do próprio governo e no final pedem para clicar no link suspeito. Então, para evitar esse golpe também, diante dessa reincidência, a recomendação para o cidadão é só entrar no site oficial do programa e nunca fornecer aquelas informações confidenciais como senhas, porque isso facilita demais o golpe. Polícia em ação E vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação. Falando aí da Polícia Militar Rodoviária. Um policiamento rodoviário em operação conjunta com a Polícia Federal e a Receita Federal prenderam o indivíduo por tráfico internacional de droga. Importante que isso aconteceu agora no dia 14 de outubro. O local foi a SP 150, km 64, na Marginal Sul. Em resumo, é uma operação conjunta, então, da Receita, também da Polícia Federal e as equipes de policiamento rodoviário que detiveram o indivíduo no Porto Seco da empresa Amazém Gerais vacina na cidade de Santos. E justamente pela questão de tráfego internacional de drogas. Agora observe bem, no local foi abordado o Ailton. Ele era o condutor do veículo Scania 113 transportando um semirevolte. E dentro, ali, continha um container. Quando foram abrir esse container foi constatado, em meio à carga, ali, de café presente, cerca de 20 sacas, contendo aproximadamente 750 kg de cocaína. E é lógico, com essa apreensão, o indivíduo foi encaminhado para a cadeia e vai responder, aí, por tráfico internacional de drogas. Mas queremos agradecer todo o pessoal, aí, do policiamento rodoviário, aqui de São Paulo, da Baixada Santista, aí, envolvendo também a rodovia Imigrantes e outros detalhes mais pela colaboração, nos enviar as informações sempre precisam. E o nosso cumprimento aos batalhões ali existentes, desde o primeiro, e também aos comandantes que colaboram com o Polícia em Ação. Polícia em Ação E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação, falando aí de mais de 370 milhões que já foram vítimas de estupro e abuso sexual no mundo. É isso mesmo. Então, se observarmos bem, em todo o mundo, em pouco mais de uma década, mais de 370 milhões de meninas e mulheres foram vítimas de estupro ou abuso sexual antes dos 18 anos. E é importante que essa estimativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Vamos observar com mais detalhes. Segundo o relatório do Unicef, uma em cada oito mulheres no mundo sofreu algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos. Isso levando em consideração violência com contato físico. Quando se trata de violência sexual sem contato físico, como verbal ou online, o número sobe para 650 milhões de mulheres no mundo ou uma em cada cinco. No caso de homens, a estimativa é que um em cada 11 tenha sofrido também algum tipo de violência sexual no mundo antes dos 18 anos de idade. De um modo geral, o maior número de vítimas está no sudoeste asiático e também na África. Segundo o Unicef, é preciso intensificar ações de proteção global. Outro assunto relacionado à violência contra a mulher é que aqui no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, um agressor é preso a cada 40 minutos em média. neste ano foram 6.500 prisões até agora e mais de 100 mil boletins de ocorrência abertos. Polícia em ação E com este último fato, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Polícia em ação Polícia em Ação